Capoeira Foi lá na beira Chegando na casa de Lia O peixe, o chico do barco O medo do amor Cedo demais Longe demais Oh, cachoeira Ponta de areia na palma da mão Cor violeta Pouco madeira clarã O beijo, o aperto no rio O medo do amor Perto demais Tarde demais Vou voltar Ver você Capoeira do mar Anoitecer Tão já Capoeira do mar Capoeira do mar Capoeira do mar Capoeira do mar Menino que eu vi na Bahia Foi lá na beira Foi lá na beira Chegando na casa de Lia Capoeira do mar O beijo, o chico do barco O medo do amor Cedo demais Cedo demais Cedo demais Longe demais Vou voltar Vou voltar Viver você Capoeira do mar Amor 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 Capoeira do mar Capoeira do mar Amor Amor Capoeira do mar Amor 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 Capoeira do mar 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 Capoeira do mar